Vamos falar do futebol amador da nossa capital, Série B em destaque, material especial do nosso correspondente, o repórter que sabe tudo da suburbana do estado do Paraná, Série A e Série B, Eliandro Santana, chegando com material especial do futebol amador da nossa capital aqui no Placar Transamérica. Roda Eliandro Santana com material especial da suburbana. Estádio Manuel Garcia de Andrade, popular Manecão, torcida empolgada no bairro Chaxim para acompanhar uma verdadeira decisão pela última rodada da primeira fase da Série B. Jogo de vida ou morte para Urano e combate Barreirinha, duas equipes tradicionais da suburbana de Curitiba que entraram em campo brigando pela quarta vaga do Grupo A. Para os mandantes, a classificação só viria com a vitória, enquanto que o empate era suficiente para o combate. Acho que a gente foi credenciado para chegar nessa última rodada aqui, buscando a classificação. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe boa também, uma equipe de tradição, mas eu acho que a gente tem que prevalecer a nossa vontade e o mando de campo e tomara que no final do jogo a gente esteja coroado com a vitória e a classificação. A gente vem aqui com o propósito de ganhar o jogo, o empate classifica a gente também, mas o nosso empate aqui é chegar aqui, fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória. Segurar os caras, eles estão no mando deles, é um campo pequeno, um campo curto, onde eles sabem jogar, mas a gente vem aqui para tentar complicar eles, não. Vamos aqui para complicar eles. Nos primeiros minutos, como era previsto, pressão do Urano. Chances desperdiçadas. Gol anulado. Só que na bola parada, quem inaugurou o marcador foi o tricolor. A falta cobrada por Marlon passou por todo mundo e morreu no fundo do gol. Combate, 1 a 0. E a situação que já era difícil para o Urano ficou ainda mais complicada, mas na segunda etapa, o azulão da Vila São Pedro veio para o tudo ou nada. A pressão, no entanto, encontrou o inspirado camisa 1 Jura, que simplesmente fechou a meta com várias defesas. Aos 33, na bola cruzada, John guardou, mas estava impedido, outro gol anulado. A pressão seguiu e no minuto seguinte, nova bola cruzada. Laguna desviou e Edelano igualou o placar. Urano e combate, 1 a 1. Na reta final, o tricolor se segurava como podia. Lá atrás, Jura seguia com seus milagres. E quando a vaga aparecia encaminhada para a barreirinha, aos 48 minutos, a bola sobrou para Eric, que de frente para o crime, fuzilou. E o Manecão veio abaixo. Final, Urano classificado 2, combate barreirinha, só um. Agora sim, mas calmo, muito feliz com a classificação. Esse time merece. Nas três primeiras rodadas, a gente foi derrotado. Em nenhum momento houve desunião, ou houve algo que desmotivasse a gente. Pelo contrário, a gente trabalhou a mais. Buscamos uma sequência de cinco vitórias, um empate, e chegamos à classificação. E com muito trabalho, dedicação e união desse time. A classificação, a nossa desclassificação não veio agora nesse jogo. Vem nos jogos passados. A gente teve uma derrota em casa que... Realmente, você buscar fora é muito difícil, ainda mais com a equipe do Urano. Jogamos bem, conseguimos sair na frente. Felizmente, tomamos a virada e faltando seis minutos. Coisa que não pode. Coisas do futebol, faz parte, né? Então é bola para frente, o combate é grande. Tenho certeza que o combate vai se preparar melhor para tentar o ano que vem, tentar subir, né? Muito obrigado mais uma vez por vir para este gel. Fiquei um amador, isso engrandece muito. Graças a Deus, nós conseguimos. Nós trabalhamos muito. Ninguém acreditava na gente, mas a gente sempre acreditou. Fizemos o campeonato de recuperação. Três derrotas na primeira... Três primeiros jogos. Vamos buscar. Agora fomos coroados. Graças a Deus, Deus nos abençoe. Nós merecemos muito. E aqui, ó. Aqui, ó. O azul não voltou. O azul não voltou. O azul não voltou. O azul não voltou. É, rapaziada. O azulão da Vila São Pedro, o Urano eliminando o combate Barreirinha e se classificando para a próxima fase do futebol amador. Eu falo, é futebol raiz, edu e fumaça. E uma coisa, né? Esses dois times, eles estão, né? Estão na Série B do Futebol Amador, mas são equipes de Série A. Duas equipes tradicionalíssimas, super vitoriosas, né? Combate Barreirinha, uma equipe que ganhou tudo que já podia ter ganho na vida. Time antigo, tal. Tem uma tradição, uma camisa espetacular. Então, aí, grande jogo, né? E é muito legal. Eu sou suspeito para falar que adoro o futebol suburbano, tal. Uma grande festa na Vila São Pedro aí e o Urano se classificando aí. A gente já está na reta final, né? Parece que foi ontem que a gente trouxe o pessoal aqui para falar do começo do campeonato, né? Parece que foi ontem e já estamos aí encerrando a primeira fase, tanto na Série A quanto na Série B. Interessante, né, Edu? Com respeito à partida aí de sábado, um resultado reverter um quadro, né? Que o empate já era favorável ao Barreirinha, ao combate. E acontecer o que aconteceu. Então, é bonito ver essa festa. Tomar um gol aos 40 e lá vai pedrada. Não tem como não fazer uma festa como o pessoal do Urano fez nesta vitória aí, nesse final de semana. Festa bonita no estádio Manecão. Parabéns aí aos envolvidos. Também a equipe do combate que não conseguiu a sua classificação. Urano classificado.